É a hora da gente conferir como a Ana Cláudia ficou, como será ainda o super curioso, vamos ver. Fui mãe há 20 anos e foi um prazer ter meus filhos, é um motivo de alegria. E se hoje em dia eu estou focando, procurando um profissional para mim, é pelos meus filhos. Eu vivo para eles e por eles. Foi mais depois do momento de separação, rotina de casamento, que me desmotivou a fazer isso. Eu vivia mais atribulada, triste, eu não me sentia valorizada, e sentia muito desrespeito. E isso, quer ou não, a gente como mulher, moralmente, isso atinge. O meu alvo é poder trabalhar, me profissionalizar, ter um trabalho digno como qualquer pessoa, poder dar o melhor para meus filhos, porque eu estou mãe solteira. E sim, ter a capacidade de me cuidar mais, me valorizar. Porque a gente mulher, a gente tem que ser valorizada, a gente tem que se amar primeiramente. Então, o meu foco é esse, o meu ponto principal é esse. É terminar meu curso, é arrumar emprego, é cuidar dos meus filhos, entendeu? E me amar e me valorizar. Primeiramente, eu agradeço a meus filhos, né? Porque eu só estou aqui hoje, é graças a eles que me escreveram. Que eu... foi algo assim, inusitado, que eu nem imaginava. Eu até dizia assim, não, acho que isso não vai acontecer comigo. Mas hoje estou aqui, e está sendo uma maravilhosa oportunidade. E, nossa, é prazeroso. Eu estava precisando desse momento. Eu estou totalmente entregue a oportunidades, porque é tudo novo pra mim, entendeu? Então, como eu falei pras meninas, eu faço de mim o que vocês quiserem, entendeu? Então, eu não tenho muito, eu quero me... Eu quero olhar no espelho e me sentir mulher, me sentir valorizada. E dizer assim, poxa, agora é eu, agora eu vou me amar, vou me valorizar. Entendeu? Eu quero somente isso. Entendeu? Eu quero somente isso. Menina, eu não. Ai, meu Deus do céu, que arraso. Que skin. Menina, eu não estou acreditando, não, é eu mesmo? É, menina. Jesus, como é que faz a diferença, gente? Eu estou tão... Ai, eu quero agradecer, eu quero agradecer. Gente, que maravilha. É sério, eu estou chocada. É sério, eu estou chocada. É, sei lá, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero agradecer aos meus filhos por essa experiência. por eles pensarem em mim, por eles querem me ver feliz, me ver alegre, por eles me motivarem cada dia. E eu quero agradecer por essas pessoas maravilhosas, profissionais, que arrasaram, que são simpáticos, são talentosos, são maravilhosos. E essa tarde maravilhosa que eu passei com eles foi inesquecível. Inesquecível mesmo, eu nunca acreditando, cara, eu vou cair, eu vou cair. Eu quero agradecer, eu quero agradecer a Deus a oportunidade, eu quero agradecer a Deus, tudo que ele tem feito na minha vida, que ele vai fazer. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que me proporcionaram esse momento único. Só tenho a dizer gratidão, gratidão por tudo. Queria ter a oportunidade de conhecer mais vocês, vocês são maravilhosas, vocês são simpáticas. E é isso, gente. E é isso. Então, gente, esse aqui é o depois da Ana Cláudia. Quando ela chegou aqui, a gente conversou. E ela trouxe pra mim que queria fazer uma selagem, aí matou a gente do coração, né? Então a gente conversou com ela, a gente trouxe uma ideia de fazer uma cor nova, que ela também não queria mudar muito. Mas eu e Sol aqui, a gente conversou com ela, a gente trouxe uma cor assim, um loiro mais dourado, trazendo um ar mais natural. E a gente reacendeu essa Ana Cláudia de muitos anos atrás. Hoje ela tá aqui com o cabelo cacheado, não quer mais saber de selagem. Tá aqui lindíssima. A minha equipa aqui arrasou. Ela ficou linda demais e a gente tá muito feliz com o resultado dela. Mais uma vez eu vim aqui, né, agradecer a muito rica oportunidade que eu estou passando esse momento, vivenciando e não é à toa a minha vinda aqui. Eu passei 14 anos morando em outro estado, né, em Macapá, na região norte. E apenas faz sete meses que eu retornei ao meu estado, querido, que eu tanto amo. E esplendoroso e rico é o que eu tô vivendo nesse momento. As oportunidades, a transformação e a pessoa que estava escondida dentro de mim esses anos todinho e que agora eu me reencontrei. Me reencontrei como mulher, como pessoa e merecedora. Tudo que eu tô vivendo nesse momento. Ana, você é merecedora, sim, de toda essa transformação. A gente só, né, colocou pra fora o que você já tem de lindo por dentro aí, uma mãezona. Vamos ver o antes e o depois, só pra vocês verem de novo como foi essa transformação de fato, Ana Cláudia. Ela ficou maravilhosa. Ana, pelo amor de Deus, esqueçam mesmo essa história aí de selagem, tá? Os seus cachos são lindos, você ficou mais linda do que você já é. E a gente tá muito feliz de participar dessa transformação, né? Que você seja muito feliz. A gente tá muito feliz junto com você também. Agora, olha só. Atenção...